Munidos de apitos e cartazes, servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares lotaram o auditório da FACELE durante a sessão da Câmara Municipal, realizada nesta quinta-feira. Os servidores são contra o projeto de lei do Executivo que prevê a privatização do SAAI. Além disso, eles querem o afastamento do atual diretor da autarquia, Sandro Freitas. A possível privatização preocupa os funcionários. A minha preocupação, primeiramente, é com relação à sociedade, principalmente a camada mais pobre da população. Haja vista que uma possível concessão ou privatização que seja, vai entregar o serviço público, a empresa pública SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, na mão de uma iniciativa privada que visa o lucro. De início, a tarifa vai subir em média de 40% a 50%. A categoria foi surpreendida com o projeto de lei, segundo o diretor do Cidaema. Desde então, cerca de 150 trabalhadores que são concursados se uniram para protestar contra a privatização do SAAI. Até passeata foi realizada no município. A gente sabe que vai ter reajustes tarifáricos exorbitantes, não vai ter compromisso, porque a gente tem experiência de outras empresas privadas no setor. Então, assim, para além do compromisso corporativo que a gente tem, lógico, aqui nós não vamos negar, né? São 150 trabalhadores e 150 famílias diretamente vivendo desse emprego, mas a gente discute o além. Representantes de entidades como OAB e ADEL também participaram da sessão extraordinária para discutir o assunto que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, presidida pelo vereador Tarcísio Silva. A primeira fase que eu faço é passar para a procuradoria da casa, são constituídos por três advogados. Eles analisam a legalidade do projeto, a constitucionalidade do projeto e devolvem a comissão como parecer da procuradoria. Após esse parecer, emitimos nossos pareceres e devolvemos a mesa para que ele possa, sim, definir a data da pauta para a votação. As opiniões se dividem. Alguns vereadores preferem não se manifestar. Já outros expõem suas opiniões. Pelo que a gente pôde observar, vários municípios que privatizaram, as taxas aumentaram. E aí tem a preocupação principalmente com as pessoas mais simples e humildes do município. Como é que essas pessoas vão pagar? Porque o direito à água é uma coisa que é universal. Todo mundo tem o direito à água e eu acho que a gente não deve privatizar isso. Nós estamos buscando os documentos para também dar um voto consciente. É tanto que eu já pedi ao SAI, por certidão, todas as informações de investimento, arrecadação, número de famílias atendidas com água e com esgoto desde 2004. E estão aguardando essas informações para chegar na comissão para que nós possamos ter consciência do que estamos fazendo. A Procuradoria de Justiça encaminhou à Câmara Municipal de Linhares uma liminar recomendando a suspensão imediata da tramitação do projeto de lei que prevê a privatização do SAI. O presidente da Câmara tem até cinco dias para responder o pedido do Ministério Público.